A juventude, ela tá ligada com o nosso potencial de atração até biologicamente, sabe? Fertilidade. Fertilidade. Quando eu olho pra uma pessoa e eu vejo que ela é mais nova, o meu inconsciente fala que ela tem mais disposição. É verdade? Não. É só uma coisa do meu inconsciente. Mas é o que a Kelly falou. Muito mais vale uma mulher de 70 anos que cuida do capital erótico dela do que uma menina de 15, uma menina de 20, de 21 que a gente vê por aí e que não cuida nada do capital erótico dela. Então, a de 60, de 70, vai ser muito mais atraente, muitas das vezes, do que uma menina de 20, do que uma menina de 25, do que uma mulher de 30 porque ela consegue fazer o capital erótico de maneira inteligente. A mesma coisa, os homens. E a gente sabe, né, dessa galera toda que vem por aí que a tendência que eles falam é que, ah, com o tempo a mulher perde o valor e com o tempo o homem... Nem precisa. Cato, você concorda? Depende. Por quê? Porque geralmente os homens, eles ficam com mulheres mais novas porque as mulheres mais novas se atraem pelos caras mais velhos mas não é só por uma questão de estética, é por uma questão de maturidade. Então, quando a gente tem 25 anos muitas das vezes, com algumas exceções um cara de 25 anos não tem a mesma mentalidade que uma mulher de 25 existem exceções, e a lei pode me provar muito melhor do que eu só que é 1%, entendeu? É 1%. Na grande maioria das vezes, uma mulher se atrai por um cara mais velho porque ele consegue seguir na mesma mentalidade que ela e não tá ligado igual a galera falar de pá, é a questão financeira a questão financeira, a mulher evolui tanto quanto o homem, sabe? Quando ela vai ficando mais velha, ela vai tendo mais dinheiro e o homem também.